Fala rapaziada, como é que vocês estão? Chegamos aqui no paineiro, aquela hora descarregou a câmera, né? Mostrar pra vocês, ela é minha antiga moto O que é que o proprietário agora fez nela de diferente, tá? Olha aí que coisa linda Linda demais Ó mano! Falar pra galera o que é que você fez na moto? A setinha Aí galera A setinha que ele colocou, que top mano Ficou muito bonita, hein? Liga aí Ó Aí sim, hein? Top Colocou o protetor de manete igual da minha moto, rapaziada Muito bonito Ah, colocou a pedaleira de carbono Protetor de pedaleira em carbono Colocou a lanterna integrada com a seta Ficou muito bonito Olha só E essa é a mais top que tem É... Que mais? Deixa eu ver É só isso Pedaleira de carbono É pedaleira Mostrei É... É... Ah, é amortecedor de direção Esse aqui Que marca é essa? Não tem galambia A crapochina A crapochina? É É Olenchina Olenchina Então, rapaziada A moto é maravilhosa Pensam na moto boa Eu aconselho todo mundo aí Que tá procurando as 600 aí Comprar Aí Eu aconselho todo mundo Que tá querendo começar aí Né? No mundo das esportivas Pegar uma moto dessa aqui Porque Isso é louco, mano A moto é top demais E é isso Eu já deixei a moto com bolha Com protetor GB Race Slider Aí já foi PPF Então a moto... Ah, ele colocou slider aqui também Que não tinha, ó Ah, na balança também Ah, é lá também, ó Então é isso, galera Eu tô querendo futuramente Colocar essa lanterna aqui também Igual a que ele colocou ali, ó Igual a do Wagner aí, ó Aí, ó Muito bonito O bom desse eliminador aqui, né? Que Você pode regular aqui O tamanho que você quer E tal Fica muito top Ele comprou as pedaleiras Igual a da minha moto também Só que deu ruim lá, né, mano? Deu ruim? Ele tem que trocar o sistema De freio traseiro É Então é isso, rapaziada O Paineiras tá Tá enchendo aí Nós vamos descer agora Pro milhão 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 E nós vamos gravar pra vocês aí Tamo junto, mano Falou, valeu Falou Com Deus Ah, essa simiozona aí Do homem E aí, pai Beleza? Já é? Simiozona aí Cabuloso Beleza? Beleza? Redão Top Ah, 07 Que bonito Vermelhona Ó Eu acho essa moto Muito bonita Viu, Félos? O ronco dela É igual de Maverick Ó Tijontão Ó Netão Ó O roncão tá bonito, hein? Amor Top Top É isso aí, galera Rapaziada Tudo aí 650 Bonita também, hein? Ó Top Aí sim Ó a fotinha Ó Top demais, rapaziada Ó o Valentino Rossi aqui Marcos, marcos Ó a XTzona 660 Helicóptero Doida Nossa As máquinas aí Ó Essa Ducati é bonita Viu, mano? Ó Doida demais Ó a Street Fighter R6 Sou apaixonado Cês tão ligado Duas aí, ó Muito linda Nossa, essa pratinha também Doida, hein? S1000 E aí, ó Top demais Paineiras da Serra Tempão que eu não vim aqui Esredão Dourada Essa coisa é difícil de ver, hein? Ó a toca do Marcão ZX6 África Twin Aí, ó Ó a Tigerzone Bonita, hein? GT Ó a Ninja 300 Diferente Esses grafismos aí 1250 Doida ER6N Tamanho dessa moto, velho Olha Robozão demais, hein? A B King Tamanho da Braba Essa moto é bitela, mano Eu já fiz um vídeo De uma moto dessa aqui Pro canal Uma preta Depois vocês pesquisam aí Dash Ride B King Quatro cilindros na estrada Eles vão gostar, mano E aí? Vai descer pro milhão? Vai não? Nós vamos lá Demorou Tamo junto Então é isso, galera Vamos Vamos ali aqui Descer pra Milhão Olha essa 3 Que bonita, mano Que cor doida, hein? Esse redão Do Valentino Ross Olha as máquinas Dos meninos R3N Minha paixão Gosto demais Dessa moto Não dá doido Eu botei outra ainda, mano Monster Escreve o que eu tô falando Ó Ué, essa aqui é a do Ian? Deixa eu ver aqui Não, essa aí não é do Ian Não, achei que era Escape, tem escape Essa cor dessa 0.3 Também é bonita, né, velho? Diável Ó GSX 650F Eu não lembro dessa aí, não São umas puras Top Ó E aí, galerinha Vocês tão animadão Pra acelerar na Serrinha? Top, top, top Estamos atrasados Bora Bora Ô, eu acho o Reginaldo Não for na Serrinha Ele é do S Você é doido Tá um até aqui Eu nem vi esquentar o pneu Você é doido Tá cedo, fi Tá cedo demais Lá deve estar muito mais shake Aqui, muito mais Não, não tem nada mais Não, acabou lá Tem mais nada pra fazer Você é doido, moço Não tem problema Na Serrinha Não sai do lugar Não vou pra lá Não vou pra fazer Boa Ô gente, o Leandro Ô gente, a mulher dele Já ligou 50 vezes Pra levar um sabão Em pó Isso Sete horas da manhã O carro vem da garra Sete horas da manhã Vambora, galera Vambora Então é isso, galera Vou ali Pegar meu capacete Pra gente descer pro Pro milhão Beleza Pegar meu capacete Daorinha aqui, mano Olha aí As máquinas aí Ó Então é isso Galera, valeu Tamo junto Valeu, filho Com Deus Então é isso, rapaziada Vamo que vamo Falou, galera Até mais Com Deus Vou acabar comigo hoje Por quê? Vou cansar, mano Ah Para, senhor O cara com 25 anos Tá cansado Então é isso, velho Vamo que vamo Vai ter muito vídeo legal Pra vocês hoje Acompanha E é isso aí Vamo que vamo, galera